Depois de 12 anos de desenvolvimento, o videogame mais caro da história está prestes a ser lançado. Quem vai contar tudo pra gente é o Bruno Bonfim. Fala, Bruno! Oi, pessoal! Tudo bem? Parece que um dos maiores projetos do mundo dos jogos pode estar em sua reta final. Isso porque, sem muitos detalhes, a desenvolvedora Cloud Imperial Games revelou que o seu jogo de simulação espacial, chamado Star Citizen, pode estar perto do lançamento. Apesar do game estar liberado para os jogadores testarem, o título está há 12 anos em desenvolvimento e ainda não foi lançado oficialmente. Star Citizen também é famoso por ser considerado o jogo mais caro da história, onde devido ao financiamento coletivo aberto em 2012, o game já arrecadou mais de 670 milhões de dólares, mostrando que o jogo continua vivo e com bastante engajamento. E a outra notícia é que o famoso jogo de simulação de vida, chamado The Sims, vai ganhar um filme com a produção de Margot Robin, a atriz famosa por interpretar as personagens Arelequina e Barbie nos cinemas. Até o momento, não foram revelados os detalhes da trama ou a data de estreia. Então o que nos resta é ficar no aguardo de mais notícias. E para mais informações do universo game e do mundo dos jogos, siga o SBT Games em todas as redes. Um grande abraço, tchau! Tchau! Tchau!